Esse é o famoso Good Kid, um inventário do CSGO, que no ano passado chegou a ultrapassar 1 milhão de dólares em skins. E esse foi um dos maiores mistérios do ano passado. Um colecionador que chegou da noite pro dia, enchendo páginas e páginas com itens de CSGO, e sempre itens caros. No momento, o inventário dele tá avaliado em 780 mil dólares, ou seja, mais de 4 milhões de reais em skins de CSGO. E eu recentemente descobri quem é o verdadeiro dono dessa conta da Steam, chamada Good Kid, ou Boa Criança, Criança Boazinha. Parem, parem, o sacrifício por skins caríssimo já não vale a pena. Agora, temos o K-Drop. Uou, boa! Hã? 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 K-Drop, skin caro é mais simples do que pensas. Ei, você! Você quer ganhar 5 dólares de graça na sua primeira trade de skins? Então use o skinsmonkey.com. Use o link da descrição pra ganhar o bônus dessa promoção especial e também 35% de bônus na hora de comprar skins. E olha, vou falar real que da primeira vez que eu gravei um vídeo a respeito desse cara, eu achei que era um scummer. Muita gente se espantou porque ele surgiu da noite pro dia, comprando centenas de facas iguais. Eu lembro que ele tinha, tipo assim, 150 de uma faca, 100 e poucas de outra faca igual. Parecia que ele tava até mesmo fabricando, duplicando, triplicando as skins dele. Mas não, galera. Descobriram quem é o Good Kid. E esse é o perfil da Steam, que ele usa há já 9 anos, né? Ele tem 9 anos de serviço na Steam. E ele é, adivinha só, um colecionador chinês. Exatamente. Bom, aparentemente ele quis criar um perfil com um outro nome, como se fosse uma conta secundária pra armazenar skins. E ao mesmo tempo, uma conta um pouco mais amigável pra pessoas aí americanas, né? Já que no primeiro perfil da Steam dele, esse daqui, cara, é um nome completamente maluco, todo em chinês. Ele diz que ele é dos Estados Unidos, mas tá tudo em chinês. Então o segundo perfil ele fez mesmo em inglês, mas parece que ele é chinês, viu? Aqui a gente consegue saber que ele é chinês, porque o CSGO dele tá tudo em chinês. Então é um colecionador da China. E agora conseguimos desvendar o porquê dele comprar tantas skins e tantas skins iguais. Mas ele não liga muito pro que ele compra, né? Vamos lá. Aqui na conta principal dele, aparentemente ele tem uma skin pra cada tipo de arma, olha só. Uma skin legal pra cá, uma skin legal pra M4, uma skin legal pra WP, três faquinhas, quatro faquinhas na verdade. Mas aqui na conta principal dele, ele só deixa itens pra ele jogar mesmo e alguns itens de Dota 2, que deve ser aqui que ele joga Dota, né? Na realidade, ele tem 5 mil horas de Dota e 400 horas de CS, então ele joga 10 vezes mais Dota do que CS. Mas ele tem 1.600 itens de Dota, não consigo saber quanto vale o inventário dele, mas deve valer uma nota também os itens de Dota 2 desse caso. Portanto, como que ele conseguiu 1 milhão de dólares naquela skin secundária que ele usa, tipo assim, como storage box, como unidade de armazenamento? Bom, aqui em chinês e em inglês, tá basicamente o que ele tá fazendo, galera. Ele tá comprando skins de CS de Dota e de Team Fortress 2 de 85% até 97% do que elas valeriam no mercado. E, portanto, foi assim que ele comprou mais de 1 milhão de dólares em skins e foi revendendo elas por um lucro aproximadamente aí de 10% a cada skin. Ao mesmo tempo, ele faz parte aqui de um grupo de Buff Balance, compra e venda. Portanto, é muito simples o caminho que esse cara tá fazendo, ele tá pegando provavelmente dinheiro lá da China ou criptomeda, né, se ele puder utilizar, pra comprar as skins um pouco mais barato que o mercado. E aí ele comprou 1 milhão de dólares em skins, velho, ele tem muita grana esse cara aqui. E agora ele tá no processo de vender o inventário, né, então ele já vendeu cerca de 1 terço das skins dele. Porque esse contador aqui de preço chegou a bater 1 milhão e 100 mil dólares em skins. O cara tava com 6 milhões de reais em itens de CSGO. Então, aparentemente, Good Kid não é um Scammer. Vou até adicionar ele aqui na Steam. Será que ele pode? Não, a lista de competição tá cheio. O cara ficou famoso, né? Porém, a conta principal dele não é tão famosa assim. Vou adicionar ele aqui, se um dia eu quiser vender umas skins aí. Se eu quisesse vender 100 facas iguais, acho que esse aqui é o cara certo pra eu procurar. Ele provavelmente vai aceitar e vai comprar. Galera, não esquece de deixar um like aí. Mais um mistério resolvido, solucionado. Sabemos aí que esse cara não é um Scammer, que ele é realmente um colecionador. E eu por muito tempo achei que era um cara que tinha roubado 5 milhões de reais em skins. Mas não era a grana dele mesmo. Tamo junto, a gente se vê no próximo vídeo. Não esquece de deixar um like aí pra mim. Um abraço, falou!